Cenário atual com 200 vacas em arrendamento, o que você faria? As contas apertadas. Não tem o que fazer. É apagar incêndio. Você tem que buscar eficiência e para fazer caixa, se tiver uma vacada vazia, descarte aí, perde esse apego, põe a vacada no mercado, faz um caixa e leva a operação adiante, porque o ciclo vira. Agora o meu questionamento é, lá na alta, quando estava comercializando os bezerros de ouro, de 3 mil reais, aproveitou para fazer caixa? Devia ter aproveitado para fazer um caixa, porque agora na baixa você cresceria, aproveitaria esse caixa para reter fêmea, aumentar plantel e na próxima alta, na próxima virada de ciclo, ter mais bezerro para ofertar no mercado? Poderia também aproveitar esse caixa para segurar uma parte dos machos e fazer uma recria bem feita, que ia te possibilitar um resultado financeiro superior, mas isso, lá na alta, aproveitando, tudo é prévio.